Então fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anderson e esse aqui é meu assistente, Marcos. E no vídeo de hoje a gente vai estar alertando vocês aí para evitar que vocês caiam em golpes quando forem comprar materiais pela internet. Eu sei que quando a gente está começando a gente quer montar rede, entendeu? A gente quer comprar o produto mais barato, entendeu? Que tenha o melhor custo-benefício para a gente. Mas, em alguns casos, o barato acaba saindo caro. Então eu vou estar dando alguns alertas a vocês aqui para que não caiam em golpes, tá certo? Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, eu peço que você acesse o vídeo até o final. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative os sinos de notificações para não perder nenhum vídeo toda vez que eu postar. Que a gente traz esse conteúdo aqui para ajudar vocês e manter vocês atualizados, tá certo? Então galera, pensando nisso, eu também desenvolvi aí um treinamento para quem quer montar uma rede de internet, né? Eu tenho aí um curso de microtique que você vai aprender a configurar microtique passo a passo, tá certo? E se você quiser também fazer uma consultoria comigo, o link tem no WhatsApp, tá na descrição do vídeo aí, ó. Que a gente faz consultoria para vocês aí, para dar auxílio na montagem da rede e tudo que você precisa aí para o seu provedor, serviço de configuração. Então, o link do curso tá aí e o link do WhatsApp também tá na descrição do vídeo. Então, vamos aí para o conteúdo. Bom, quando a gente começa, né, um provedor, a gente começa a comprar os equipamentos, né, para montar a rede, fazer a rede funcionar e atender nossos clientes com a maior qualidade possível, entendeu? Então, eu vi que muita gente caiu em golpe na internet quando foi comprar produtos, entendeu? Para a rede deles, para montar a rede, entendeu? Então, o que aconteceu? Muita gente que me chamou no WhatsApp aqui já me falou que caiu em golpe. Então, eu vou estar dando algumas alertas aqui para que vocês não caiam em golpe. Né, não, Marco? Pensa aí, você trabalhar para ter seu dinheiro ali e chegar o cara ganhar seu dinheiro ali de uma para a outra, né? É chato, né? Aí, em vez de ser um negócio que você vai ter uma fonte de renda, você toma um prejuízo. É ruim, né, gente? Então, primeiro passo, galera, quando vocês forem comprar pela internet, procurem saber aí sobre a reputação desse vendedor, se você for comprar no mercado livre, tá certo? Acontece que muita gente comprar antenas aí, microtik, qualquer outro equipamento, no preço abaixo do mercado. Desconfie. Quando estiver muito barato, gera uma, como é que se diz? Gera uma vontade da pessoa comprar logo porque está barato e da pessoa ver que vai ganhar com aquilo ali. Mas, aquelas vezes ali, acaba se tornando um pesadelo, velho. É um golpe. Tem um rapaz que tomou um golpe de R$4.000. Pensa aí, você tomou um golpe de R$4.000. É muito dinheiro, viu? Para você que está começando assim. E ele não desistiu, não. Mas eu já servi de lição, entendeu? Então, eu recomendo para vocês, se for comprar, compra dentro do mercado livre. Mas, até dentro do mercado livre, se você facilitar, você pode cair num golpe. Porque muita gente compra lote de antenas, tipo, com quantidades altas, no preço barato, entendeu? Aí, vamos supor que compra 20 unidades. Dessas 20, R$5.000 não presta, entendeu? Os pessoal fazem assim. E aí, algumas pessoas mandam de volta, outras não mandam, entendeu? E acontece isso aí. Eu comprei um Rocket M5, uma vez, um rapaz, foi no mercado livre. Eu estranhei o preço de R$200,00 do Rocket, hein? Olha lá, espia a cara desse Rocket, como é que está. Não está aqui não, só tenho que mostrar para vocês. Aí, beleza. Não usei dois meses, queimou a porta lã. E aí, paguei R$200,00 no Rocket, mais R$50,00 para o frete e queimou. Falei, então, está vendo? Se eu tivesse comprado um novo, não teria acontecido isso, entendeu? Porque eu comprei sem saber, tá certo? Então, é só formar uma dica aí para você não estar caindo em golpe. Compra dentro do mercado livre se o vendedor tiver reputação, entendeu? Outro golpe também que as pessoas caem aí é de, tipo assim, a galera tem o material para vender e quer vender fora do mercado livre. Tipo assim, ah, eu tenho esse suíte aqui, ó. Eu estou vendendo esse suíte aqui por R$5,00. Tu compra aqui agora em minha mão. Tu faz o Pix para mim, tu manda os teus dados aí e eu passo para tu. Rapaz, já aconteceu muito isso comigo, dos caras querem que eu faça o Pix para eles mandar a mercadoria depois. Falei, rapaz, do jeito que as coisas estão hoje, não dá para confiar, não. Eu sei que tem muita gente honesta que trabalha honestamente, realmente, cumpre o que promete, entrega a mercadoria, mas por causa desses pilandras que tem na internet, que essas pessoas honestas, entendeu? A gente fica sem confiar em ninguém. Tipo assim, Marco, ó. Tu está aí. Marco, eu estou aqui com esse suíte aqui, ó. Tu te vende por R$5,00. Tu só vai pagar o frete dele. Eu vou te vender por R$5,00. Dá para tu botar outro cliente nele aqui, ó. E aí, quer comprar? Pronto. Faça o Pix para mim, que eu te mando. Mas só que a pessoa está lá do outro lado, a gente não sabe quem está lá do outro lado, entendeu? Então, se você já tomou um golpe, deixe nos comentários aqui abaixo. Então, muita gente toma golpe, porque compra por fora do Mercado Livre. Mas tem gente que trabalha por fora do Mercado Livre, mas trabalha honestamente. O arroz está queimando. Então, fica difícil a gente confiar nas pessoas, porque, entendeu? É complicado, porque muita gente golpista querendo uma vantagem, entendeu? Em cima de pessoas honestas, que querem trabalhar e ganhar dinheiro de forma honesta, entendeu? Com o seu negócio aí, ou para o que seja, entendeu? Qualquer fim que você tiver aí. Qualquer coisa que você for comprar pela internet, o pessoal está, entendeu? Está ficando difícil, né? Da gente confiar nas pessoas. Então, outra dica que eu dou para vocês quando forem comprar equipamentos, é para também estar evitando de cair em golpe. Se tiver na sua região, aí na sua cidade, os equipamentos, eu aconselho comprar na loja, entendeu? Apesar que, às vezes, sai mais caro você comprar na loja, né? Você já precisa comprar pela internet. Dá certo também, entendeu? Eu não estou falando aqui não é para comprar pela internet, porque tem muito vendedor aí que a gente compra direto, compra vários materiais aí, entendeu? Sai muito mais em conta do que comprar em lojas, entendeu? Mas, às vezes, é melhor a gente pesquisar direitinho, entendeu? Saber o que está fazendo, para não tomar prejuízo. Galera, tipo assim, eu já descobri muitos golpes que as pessoas queriam me dar. Tipo assim, quando eu fui comprar alguma coisa, desconfiava logo. O cara, ah, não, tu faz o Pix, depois eu te mando a mercadoria, tu mando teus dados aí. Falei, não, ó, não comprasse mais não, porque a gente não deve confiar em ninguém, não. Até um dia desse aqui mesmo, eu estava aqui em uma cidade, e o rapaz estava em uma cidade próxima. Fui comprar um roteador na mão dele, estava barato com roteador. Aí ele falou, ó, tu compra aqui na mão, tu faz o Pix, que tu passa aqui e pega. Falei, rapaz, eu nunca te vi na vida, como é que eu vou fazer um Pix para tu? Ele, não, mas eu não vou dar golpe em você, não. Falei, não, mas mesmo assim, ó, brother, eu sei que você não me dá golpe, não, mas eu vou aí, quando eu vejo o roteador, se eu gostar do roteador, eu pego e pago pra você na hora inteira, aí que pago. Cara, ah, não, tu manda aí que eu tô prezando o dinheiro. Falei, rapaz, a pressa é sua, não é minha, não, entendeu? Então é isso, galera, desconfia, porque muita gente aí, tá em grupo também no WhatsApp, né, tem muito golpista que às vezes posta foto e ele nem tem aquela mercadoria pra vender, nem dele é, só pra dar golpe. E consegue, porque esses caras, se tu é doido, não sei o que é, não, que a galera se enlude demais, posta foto e ele é fácil e acaba caindo no golpe. Então o cara, uma vez que eu comprar um lote de fibra, caiu em golpe, e aí, rapaz, aí é complicado esse negócio, viu? Marco, fala alguma coisa aí pra galera aí, pra evitar que eles caiam em golpes e não percam o dinheiro, fala aí. É isso, pessoal, antes de você entrar em algum site, é, Facebook, a Letícia, pesquise direito, se a pessoa é de confiança, entendeu? É isso aí, já aconteceu muito aqui, a pessoa caiu em golpe. Ah, até um, tava, conversou com um amigo meu um tempo desse, que, é, ele recebeu uma ligação, né, disse que foi o primo dele que tava em perigo, entendeu? E a pessoa pediu um pix, 15 mil reais, ele, naquele ia mandar. Ele ia mandar? Ele ia mandar. É doido, né? Ele ia mandar o pix, entendeu? E aí, é, naquele ia apetar pra enviar, o primo dele chegou na hora. Ó, pra ir, rapaz. É golpe, né? Explicado. Cuidado, né? É, também, deixa eu ver, o que foi que não pediram uma vez. Pronto, tem um golpe simples aí, que a galera, simples não, eles clonam o WhatsApp de algum conhecido seu, não sei como é que eles fazem isso, né? E pede dinheiro, muita gente já cai nesse golpe também, entendeu? Tipo, é, o cara, é, tipo assim, eu converso contigo direto aqui. Aí tu vai e me manda mensagem, tipo assim, tá conversando lá, eu te mando mensagem, tu me manda, sabe, pra mim, do nada. Fala, não, eu tô aqui, de cara, não sei onde, tô prezando dinheiro aqui, tô isso, aquilo, tô aqui, prestando mesmo, meu carro deu problema, alguma coisa assim. Eles inventam alguma história, entendeu? O carro tá passando aqui. Eles inventam alguma história pra ludibriar a pessoa, e aí a pessoa tem que cai. Tem amigo meu que me pede pix, eu não gosto de emprestar dinheiro pra ninguém, fala a verdade. Eu não gosto de emprestar dinheiro pra ninguém. Diz que é empresta, não, não, empresta. Aí os amigos meus ficam me mandando mensagem, eu perguntava, rapaz, aí os amigos meus me perguntavam, me pediam pix, assim, aí eu ficava desconfiando, porque eu falei, rapaz, será que é ele mesmo, velho? Aí uma vez um pediu pra mim, mandou a conta de outra pessoa, eu falei, rapaz, esse negócio é golpe. Por isso que eu evito que tá fazendo isso aí, eu não gosto de fazer isso, entendeu? Então, galera, o vídeo foi esse, eu espero ter ajudado vocês aí. Se ajudou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, esperando não perder nenhum vídeo. Então, um forte abraço, valeu, fui!